O diferencial da Faculdade Católica está no conteúdo que abrange diversas perspectivas dentro da psicologia e o seu cunho social e, como já dito, o incentivo à pesquisa desde o começo do curso. Não tenho dúvida alguma que esse é um curso bom, que vai se tornar referência. Foi planejado de uma maneira carinhosa para oferecer o melhor da psicologia. Legenda Adriana Zanotto